Ah! Pra onde foram os doces? Eu havia guardado bem aqui. Tenho certeza que foi um deles. Ou eles. Ou eles. Quem pegou os doces não foram só alguns. Quem pegou os doces? Eu vou te encontrar. Estávamos brincando e estávamos todos juntos. Eu só fui na cozinha pra ter uma mordidinha. Eu sei que foi você, ou você, ou você, ou você. Eu vou saber quem foi quando tiver uma pista. Quem pegou os doces? Balinhas de várias cores. Quem pegou os doces? Eu vou te encontrar. O que é isso? É uma pista? Deixe-me ver. Estavam embrulhados, bonitos e brilhantes. Pensei que quando fossem abertos, vocês bateriam palmas. Eu sei que foi você, ou você, ou você, ou você. Eu vou saber quem foi quando tiver uma pista. Quem pegou os doces? Estavam bem aqui. Quem pegou os doces? Eu vou te encontrar. Olha, tem um rastro de papel aqui. Vamos seguir. Está indo para o porão. Olha só o que eu achei. Aqui estão os docinhos, todos que haviam sumido. Eu sei que foi você, ou você, ou você, ou você. Eu vou saber quem foi quando tiver uma pista. Quem pegou os doces? Eu encontrei uma pista. Quem pegou os doces? Eu sei que foi você. Nós pegamos os doces, mas vamos devolver. Nós pegamos os doces, lamentamos que fizemos isso. Esse é um mistério resolvido. Até a próxima! O Halloween Chegou! O Halloween Chegou! A fogueira está queimando, crack, crack, crack. A sombra está dançando, lick, leck, leck. As abóboras sorrindo atrás de você. Meia-noite está chegando, tic-tac-tac. É noite de Halloween. É noite de Halloween. Ha, 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 ha. Noite de Halloween. É noite de Halloween. É noite de Halloween. Ha, 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 ha. Noite de Halloween. Cuidado, os fantasmas e monstros estão por toda parte Os zumbis estão rondando, estão na área Lobisomens uivando, uivando, uivando A bruxa está carrancuda, de cara fechada Monstros rosnando, rosnando, rosnando É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro pra nos esconder A fogueira está queimando, crack, crack, crack A sombra está dançando, lick, lick, lick A zabombora sorrindo atrás de você Meia-noite está chegando, tic, tac, tac É noite de Halloween, é noite de Halloween É hora de voltar pra casa, até o próximo Halloween Tchau! Ei, monstros, vamos todos embarcar no Passeio dos Monstros No Passeio dos Monstros fazemos bu-bu Bu-bu-bu, bu-bu-bu Ei, zumbi, suba a bordo O zumbi no ônibus faz gru-gru-gru 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 O zumbi no ônibus faz gru-gru Pela cidade Olha lá! É uma bruxa! Tociga! A bruxa na vassoura vai voar Vai voar Vai voar Vai voar A bruxa na vassoura vai voar Pela cidade Senhor lobisomem, espero que você não morda O lobisomem no ônibus rosna, 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 rosna Rosna, rosna O lobisomem no ônibus rosna, rosna Pela cidade Aquela múmia precisa de uma carona Quanto mais, melhor A múmia no ônibus faz mu-mu-mu-mu-mu A múmia no ônibus faz mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu Flutuando, flutuando O fantasma no ônibus vai flutuando Pela cidade Tem alguém que parece estar com fome Venha a bordo, Sr. Vampiro O vampiro no ônibus morde, morde, morde Morde, morde, morde Morde, morde, morde O vampiro no ônibus morde, morde, morde Pela cidade O Jack da Lanterna, você pode iluminar o caminho O Jack da Lanterna faz pisca, pisca, pisca Pisca, 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 pisca O Jack da Lanterna faz pisca, pisca, pisca Pela cidade Ei, monstros! Vamos todos embarcar no passeio dos monstros! Feliz Halloween! Foi divertido! Vamos dar batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo doçuras ou travessuras Vamos dar batida do Halloween Bata seus pés assustadores Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo doçuras ou travessuras Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Na batida pegue o beat Na batida do Halloween É hora do Dracula Bang, bang, bang Ei! Oh! Deixe seus braços pendurados Ei! Oh! Mostre seus dentes de vampiro Ha! Ha! Junto com a gangue dos mortos vivos Vamos dar batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo doçuras ou travessuras Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Ha! Padiu-padá Padiu-padá-padá A batida do Halloween Você ouve o groove da abóbora Hey! Oh! Deixe seu corpo se mexer Hey! Oh! Estremecendo e sacudindo Ha! Ha! Os zumbis também vão dançar Hey! Oh! Vamos na batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo doçuras ou travessuras Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Ha! Poo! Ha! 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 Ho! Hey! Ho! La! 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 Lo! Entre no groove do lobisomem Hey! Ho! Vai ser um grande sucesso Hey! Ho! Os seus dentes precisam ranger Ha! Ha! Vamos dançar, pular e correr Hey! Ho! Vamos na batida do Halloween Bata seus pés assustadores Pela rua do Halloween Pra cima e pra baixo Pedindo doçuras ou travessuras Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Na batida pegue o beat Na batida do Halloween Pari-paroo ba-duh-baru-baru-ba-duh-baru-baru Badu-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru na na batida do Halloween Oui!